Fala, fala chefia! Vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal, galera! Esse vídeo de hoje é falando um pouco de uma revitalização no jardim que a gente vai estar fazendo. Fabrício, manda aquele salve aí para a rapaziada que eles estão merecendo. Salve, galera! Bora para esse conteúdo? Quer aprender um pouco sobre revitalização? Então acompanha esse vídeo aí. Então, pessoal, o nosso começo vai ser por aqui, ó. Por esse canteiro da frente. O que a gente tem aqui nesse canteiro? A gente tem as moreias, buchinho e dianela, não dionela. Galera, aqui nesse canteiro a gente vai estar fazendo um trabalho de poda de limpeza. Esse trabalho vai ser todo gerido pelo Fabrício. Vai ser a poda de limpeza. Após a poda de limpeza, a gente vai tirar essa manta. A gente já tirou aqui a casca de pênalti. Pô, Robson, por que você não tira a manta antes? Porque vai ser mais fácil a gente tirar a sujeira que vai sair daqui. Senão a sujeira vai se misturar até e dificulta um pouco para a gente. Primeira dica top aí. Após isso, a gente vai estar condicionando esse solo. Pô, Robson, como assim? A gente vai estar adicionando aqui o calcário. Após a adição do calcário, vamos estar adicionando aqui um NPK. E depois desse NPK, um composto orgânico. E vamos escalificar o solo. O que é escalificar o solo? É realmente você envolver esse solo, deixar esse solo bem soltinho. Airar esse solo para ele ficar mais drenável. Então, assim, a gente vai conseguir um melhor desenvolvimento nessas plantas. E aí eu vou mostrando para vocês por partes tudo aquilo que a gente vai fazer aqui. Posso confiar em você, meu chefe? Pode, pô. Tá bom demais. Então, fechou. Daqui a pouco a gente vê o desenvolvimento do trabalho do Fabrício. Bora ver mais coisas. Gente, aqui nessa parte aqui, o que eu vou ter que fazer? A gente vai fazer toda uma borda nessas plantas com pedras. Por quê? Infelizmente, o jardineiro que está fazendo a manutenção aqui, está dando bobeira e está deixando o nylon pegar nos buchinhos e nas plantas. Acontecendo isso daqui, ó. Leves danos nas plantas. Por quê? Quando a gente bate com o nylon nessa parte aqui, a gente interrompe a passagem dos nutrientes até a ponta da planta. Então, pode ocorrer a morte da planta. Então, sempre que você for cortar uma grama próxima a uma planta, gente, toma cuidado com o tronco dela para não danificá-lo. Então, eu vou estar fazendo esse acabamento aqui também. E daqui a pouco mostro já para vocês como está ficando essas primeiras duas partes aqui dessa revitalização. Então, vamos que voa. Olha a cara que já está tomando esse canteiro. O Fabrício está dando aquele capricho bolado. Essa parte aqui já foi feita. Está terminando a limpeza para a gente começar a fazer a revitalização desse solo. Pessoal, aqui já está tudo marcado. O canteiro está marcado de fora a fora. Estou começando agora a fazer a retirada da grama. Essa daqui é uma grama coreana. A gente está vindo já fazendo a retirada dela agora. Depois de tudo retirado, eu mostro a vocês. Se eu falar para vocês que é fácil, eu vou estar mentindo e muito. Vamos lá ver o processo lá do Fabrício como é que está. Aí, o Fabrício já está começando a escalificar o solo, galera. Soltando tudo. Depois a gente vai ter que afundar um pouquinho mais. A gente vai ter que vir realmente... Aí, Fabrício, é mais fácil a gente até vir dando uma cavada. É, a gente vai ter que dar uma cavada para poder aprofundar mais, para poder soltar esse solo. Porque eu estou vendo que ele está bem compactado. Olha só como é que o Fabrício bate. Olha como é que essa terra está compactada. E isso, gente, isso daí é... O ferramenta boa da feche. E isso aí, pega a inchada, cara. E isso aí é prejudicial à raiz, gente. Então, é sempre bom fazer isso. Então, qual é o processo aqui? Escalificar, aplicação de calcário, aplicação do NPK, substrato e fazer a cobertura de novo com a casca de pino. Vai caçar uma ferramenta boa, vai, cara? Gente, ó. A gente teve que soltar realmente tudo na inchada, mas olha a diferença de terra agora. Olha, Fabrício, como é que ele consegue mexer tranquilamente, ó. É outra parada. Então, resumindo. Não pode... Cara, nunca farce o seu trabalho. Pô, Robson, o que seria farçar o meu trabalho? Você está vendo que a parada está compactada para cacete. Tu vai ali e só passa por cima ali para ser mais rápido. Não, cara. Faz bem feito, irmão. Faz bem feito que é aí que você ganha o cliente. Faz bem feito que você ganha o cliente. É, pessoal. Essa parte aqui foi, ó. Olha que acabamento perfeito. Limitadorzinho colocado certinho para quem quer aprender a colocar limitador. Fala aí. Para quem quer aprender a colocar limitador? Dá um pulo lá no YouTube, lá que tem vídeo lá. E aqui é pro YouTube. Eu estou gravando... Rapaz, é tanta gravação. É Instagram, é YouTube. É isso e é aquilo que o cara até se perde. Então, vamos fazer de novo. Espera aí. Eu vou colocar um card. Eu quero que você fale assim, ó. Para quem quiser aprender a colocar limitador, só clicar aí no card. Vai lá. Quero ver. Para quem quiser aprender a pôr limitador, é só clicar aí no card. Ah, depois dessa você vai aprender. Mas, ó. Não clica agora, não. Primeiro assiste esse vídeo aqui todo e depois você vai lá e procura como colocar limitador. Ensino rápido e de um jeito muito fácil. Então, agora aqui, galera. Em todo esse espaço vai vir a pedra de rio. Que vai ser o que vai dar o acabamento. Vai ficar top. Pessoal, só mostrar aqui para vocês. Aqui já terminamos. O Fabrício já devolveu toda a capa. A cobertura, devolveu a casca de pino. Lembrando, gente. Sempre que vocês forem fazer alguma adubação com granulado, no caso que a gente usou o NPK granulado, já rega. Porque é para ele poder começar a se dissolver. Porque se você deixa aí e você não rega, deixa pelo cliente, às vezes ele pode não molhar o jardim e esse NPK não dissolve para a terra. Aí aqui, essa parte aqui, já foi posto todo o limitador. Tudo desenhadinho já, todo o limitador colocado. Depois disso daqui, passamos para cá. O Fabrício agora está tirando as frutíferas do vaso e já colocando aqui no berço. Um berço muito bem preparado, gente. Um berço com super fosfato, 4,148 e também o calcário. Então assim, parada de primeiro, não é? E aqui também a gente já está começando um novo canteirinho aqui com o podocarpo. Resumindo, é muita coisa de trabalho, mas aí a gente vai mostrando para vocês aos poucos. Agora deixa eu te falar. Olha que tapete, galera. Qualidade. Tapetão. Pessoal, finalizamos aqui essa parte da frente. Ali a cliente, depois ela vai comprar pedra. Eu não colocaria orquídea bambu ali, ele bate muito sol. Então essa orquídea não vai se desenvolver legal. Essa daí foi a cliente que quis dessa forma. No caso, depois ela vai botar mais uma orquídea bambu aqui e colocar pedra. Aqui a gente passou as frutíferas para cá. Você pode ver pela diferença de tamanho de coroamento. Para a jabuticabeira a gente colocou um coroamento maior. E vou passar uma dica aqui para vocês agora. Dica muito importante. Olha só isso. Esse daqui é o limoeiro do enxerto, certo? Olha só. Se você olhar aqui, você consegue ver aqui a marcação do enxerto. O enxerto foi feito aqui. Olha só. Esse invasor aqui que está sugando todo o nutriente daquela ali. O que tem que vingar é essa daqui. Que é o galho que está acima da onde foi enxertado. Tudo que nasce nessa parte de baixo da onde foi enxertado, vocês têm que tirar. Não deixa. O ladinho aqui, olha como é que ficou bom. Show de bola. E agora a gente vai começar um canteirinho lá atrás. É pessoal, começamos com o sol e vamos ter que terminar com chuva. Resumindo, tivemos que voltar aqui no outro dia. No caso hoje. Agora o Fabrício e o Ronei já estão finalizando aqui. Vamos plantar a última arondina aqui para poder tapar com a pedra. E eu vou para lá para trás finalizar um canteirinho que eu vou mostrar agora para vocês como é que está ficando. Pessoal, num sufoco danado. Conseguimos terminar. Olha só como é que ficou esse canteirinho aqui. Agora, mão no rodo. Finalizando a limpeza. Sempre deixar tudo limpo. Olha como é que ficou esse canteiro. Vamos que vamos. É isso galera. Até o próximo vídeo. Pena não ter conseguido mostrar mais coisas para vocês. Mas no próximo eu vou fazer uma implantaçãozinha do início ao fim aí para vocês.